O seu gato comeu uma planta e você não sabe se ela é venenosa ou não? No penúltimo vídeo aqui do canal eu trouxe para vocês plantas que são muito tóxicas para cães. Inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês e no box de informações para quem quiser correr lá e conferir. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês plantas que são muito tóxicas para gatos. O que será que acontece? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Logo depois da vinheta. Eu sou Gabriela Tavares e você está no canal Sociedade dos Pets. Apesar dos gatos serem muito cautelosos, eles também são animais extremamente curiosos. E pode acabar acontecendo do seu gato por acidente ingerir ou entrar em contato com uma planta que seja tóxica para eles. Apesar de parecer algo inofensivo, uma planta encostou numa planta, cheirou, comeu a planta, mas não é. Por quê? Existem plantas que podem causar danos irreversíveis à saúde dos nossos gatinhos. Problemas dermatológicos, problemas digestivos, cardíacos, renais e até inclusive levá-los à morte. Por isso é essencial que nós estejamos sempre de olho nos nossos gatinhos para eles não entrarem em contato com essas plantas que podem causar tantos danos a eles. E alguns exemplos do que o contato com essas plantas pode causar são Transtornos digestivos, como diarreia aguda, vômitos e gastroenterite hemorrágica, insuficiência hepática que causa perda de apetite e falta de ânimo. Transtornos neurológicos, que afetam o sistema nervoso e podem causar convulsões, espasmos, salivação excessiva, falta de coordenação, alucinações e inclusive pode apresentar danos oculares ou dilatação das pupilas. Transtornos cardíacos, podem produzir arritmias, dificuldades respiratórias e nos casos mais graves, paragem cardíaca. Insuficiência renal, costuma apresentar os primeiros sintomas depois de algumas horas após a intoxicação. Sendo principal dos sintomas o vômito, que pode se confundir com o transtorno gastrointestinal. Dermatite alérgica, desenvolve irritação na zona afetada, inflamação, coceira, dor intensa, vermelhidão e inclusive perda de pelo. E agora eu vou mencionar para vocês algumas plantas que são tóxicas para gatos. Tem mais do que essas? Tem, tem mais. Mas para o vídeo não ficar muito extenso e acabar ficando cansativo para vocês, eu vou trazer só algumas que são as principais. Se vocês quiserem que eu traga todas as plantas, deixem aqui nos comentários que eu volto com outro vídeo com muito prazer para vocês. Azaleia, Oleandro, Eucalipto, Hera, Hortência, Jacinto, Lírio, Visco, Narciso, Tulipa e Poinsettia. Se você tem alguma dessas plantas aí na sua casa, se certifique que ela fique sempre fora do alcance do seu gato. Fique de olho no seu gato. Se você perceber qualquer sinal de intoxicação, não existe. Leve-o ao veterinário porque você esperar o que sejam horas, nem espere dias, mas o que sejam horas pode ser fatal para o seu gato. E como eu acredito que você, amigo gateiro, ama o seu gato, você não vai querer perder o seu gato, não é verdade? Então, percebeu que ele está intoxicado? Corre para o veterinário. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, dedão para cima, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo. E se inscreve no canal se inscreve no canal.